A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro organizou o primeiro Encontro Internacional de Bioética, um espaço de reflexão e partilha de saberes que contou com a presença de personalidades de reconhecido valor científico e ético. Pessoas que são reconhecidas não só no mundo ético, como também pela própria capacidade científica que eles desenvolveram ao longo da sua vida. E por isso procuramos convidar pessoas como o professor Daniel Serrão, que é mais do que conhecido em Portugal, não só pela ação da bioética, mas na sua ação de médico patologista também. E a nível internacional temos a presença do professor José Geraldo Drummond, que é um médico também professor universitário na Universidade de Montes Claros no Brasil, e o professor Loba Step do Chile. É importante perceber que o desenvolvimento científico tem de assentar numa base ética. Hoje, que é uma ética global, uma ética que perpassa todas as atividades profissionais, é uma ética preocupada com o futuro da humanidade, preocupada principalmente com o que será o universo, o próprio planeta daqui a alguns tempos. José Geraldo Drummond, convidado para este encontro, considera ainda importante atrair para Vila Real um centro de reflexão e também um centro de investigação em bioética. Na realidade, o objetivo é um, refletir eticamente as atitudes da ciência, a bioética é a ética da ciência. E a presença de vários atores do cenário global, da América Latina, enfim, de Portugal e outros países, vai atrair para Vila Real um centro de reflexão e um centro de investigação em bioética. Vários olhares, vários pontos de vista, com o objetivo comum de refletir eticamente sobre o mundo e a ciência.